Agitagda 2022, de 2 a 24 de julho. 23 dias com muita música, gastronomia, desporto, instalação de guarda-chuvas, coloridos, animação de rua, carnaval fora de horas, arte urbana, mad parade, estátuas vivas e muito mais. Pedra Brunhosa Guano Apes Rui Volezo Luísa Souza Alphavio E muitos mais artistas. Visite o Agitagda, de 2 a 24 de julho. A entrada é livre. Esperamos por si. Bom dia. Bom dia a todos. Eu acho que é um momento de alegria, sem dúvida nenhuma. Afinal de contas, o Agitagda, este evento que desde há alguns anos, veio transformando o Agitagda e a região. E indiscutivelmente ele tem esse peso, tem esse peso, inclusivamente na transformação de uma imagem, que é de não ser imagem em quantidade, e que, como muitos de nós têm podido observar, é uma imagem profundamente copiada por muitos lados do mundo. E isso acho que nos deve orgulhar, porque efetivamente foi aqui, aqui que se começou, aqui que se criou esta dimensão da imagem dos chapéus coloridos. Quando nós percorremos essa Europa e o mundo, e falamos de Agda, Agda é imediatamente reconhecida. E atenção, um dos fatores que a torna aí, efetivamente, bastante conhecida, é o Agitagda e tudo o que se passa à volta deles. E aqui, naturalmente, depois destes dois anos de pandemia, é com muita alegria que estamos de volta, que estamos de volta com esta animação, que vai trazer, sem dúvida nenhuma, muitas e muitas pessoas à cidade. Nós já falámos várias vezes, inclusivamente, como fizemos um estudo, do valor econômico que isto tem para a nossa região e para o nosso Conselho. E é exemplo do que outros eventos fazem, e que, naturalmente, também nós percebemos e aceitamos de bom grado, esses números que nos apresentam. Aqui o saldo é francamente positivo. Mas, aliás, será que alguém tem dúvidas que esse saldo é, efetivamente, positivo? Porque, para além dos números que esse estudo nos indica, todos nós temos a noção do que é que aconteceu à Agda nos últimos anos e do papel também o Agitagda ter nessa transformação. Se nós tivéssemos que caracterizar o Agitagda com uma palavra, eu diria que é ser surpreendente. E eu não tenho dúvidas nenhumas mas que em 2022 o Agitagda vai continuar a ser surpreendente e vai surpreendendo indiscutivelmente toda a gente e mesmo os que aqui estão presentes. É essa aposta. Eu acho que é esse do DNA deste projeto. E, portanto, queria dar-vos nota de que, efetivamente, nada muda relativamente a essa dimensão, a essa dimensão de ser surpreendente e de surpreender cada vez mais. Enquanto se fala de surpresas, portanto, eu acho que é o desenrolar do próprio evento que as vai trazendo até nós como tem sido sempre a tal marca mais biodivisível do Agitagda. Em reverência àquilo que Agda é no mundo, o reconhecimento que nós temos e o reconhecimento que nos é dado acerca daquilo que vamos fazendo consegue-se, efetivamente, ano após ano com este trabalho. Eu não tenho dúvidas nenhuma que vai ser uma falta em frente, como tem vindo a ser desde que se iniciou já há alguns anos este evento. E, portanto, vamos passar a uma apresentação mais cuidada por quem, pelo Edson, o Edson que, afinal de contas, é a matriz do Agitagda desde há muito tempo, é ele que consegue reunir muitas vezes todo este portfólio, chamamos-lhe assim, que depois nos dá esta matriz a este evento e que, volto a dizer, nos orgulha muito enquanto agresenses. Eu acho que nos dá para orgulhar a todos. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Isto não se faz, não há ninguém que faça isto sozinho, não é? Claro. E, portanto, as minhas primeiras palavras vão, logicamente, para uma equipa pequena, que temos na Câmara, mas que têm dado tudo o que pode para que este evento também se concretize da melhor forma. São 23 dias, 23 dias de espetáculos, de animação, de muita cultura, de promoção também do nosso concelho, de promoção do nosso comércio tradicional e, portanto, estão todas as condições criadas, porque o histórico também já nos diz isso, todas as condições criadas para que seja um grande evento. A animação de rua, eu vou-te só dar, porque vocês também já têm aí o vosso portfólio, digamos, algumas notas que vocês podem depois utilizar para promover também o evento, mas vou só tomar notas aqui de algumas iniciativas que vão acontecendo ao longo do Agitáida. A animação de rua já é algo que nos caracteriza, são animações desde o Folklore, o Carnaval Fora de Horas, o Color Day, a Médio Pareida, a própria Silence Park, que começa já no dia 2, que é o pré-evento, digamos assim, do Agitáida. Vamos ter também o Body Painting, também já algo que nos habitou, que tem trazido também muita gente até a Agda. O próprio Encontro do Homem-Estácio, já no primeiro fim de semana, e o Video Mapping também, que este ano vamos voltar a ter o Video Mapping no edifício do Tribunal. O Agitá Kids também, achamos que é importante também para os mais pequenos terem o seu espaço, e mais importante que isso também é o serviço que presta. O Agitá Kids vai ter o serviço de babysitting, que vai proporcionar aos pais e àqueles que têm as suas crianças não deixarem de ir ao evento, só porque não têm onde as pôr, ou onde lhes dar o que fazer. E, portanto, o Agitá Kids vai ser um espaço onde os pais poderão deixar as suas crianças e ir-lhes oferir também dos concertos e do evento. A Arte Urbana, a Agra também já é conhecida, porque tem sido feito algum investimento ao longo destes anos na Arte Urbana. O nosso roteiro da Arte Urbana vai continuar a estar disponível através das apps, em que as pessoas, os nossos visitantes, enquanto não houver concertos, ou mesmo durante a tarde, podem visitar, e a qualquer hora, qualquer dia da semana, podem visitar a nossa cidade seguindo o roteiro da Arte Urbana. Portanto, a Agra tem das instalações, desde Bordalo, do Milo, portanto, grandes artistas que fizeram algumas instalações e que essas estão disponíveis para criar também mais um momento de atração e um momento também de convívio, porque ao falar-se da Arte na Rua, estamos a falar também da nossa cidade e as pessoas acabam por conversar e parar, conversar e também partilhar muitas das suas ideias. E depois das instalações artísticas, os guarda-chuvas são as mais conhecidas, vamos ter também outras, portanto, as ruas, não será só a Luís de Camões, mas muitas das ruas da cidade estarão decoradas com instalações artísticas que irão proporcionar aquelas fotos fantásticas que nós já tínhamos visto ao longo destes anos e que são das fotos mais estragáveis, digamos assim, desta região. O Agitáida não promove só a Aida, promove também toda uma região e até posso-se adiantar, e penso eu, na minha perspectiva, mesmo o país, porque estas fotos correm o mundo e quando se fala da Aida, está-se a falar da região da Aveiro e de Portugal também. Desporto, também haverá, logicamente, provas esportivas, algumas delas feitas junto ao Rio, que serão também um fator importante de trazer e captar todas aquelas pessoas que, de alguma forma, também querem vir até a Agda de uma forma diferente, praticando desporto e uma vida mais saudável. O artesanato, também não esquecemos do artesanato e do comércio tradicional, logicamente, terá um espaço de promoção daquilo que melhor fazemos em termos da arte que já se faz há tantos anos, principalmente as nossas, o artesanato, a utilização da cerâmica e todos aqueles artigos do artesanato que toda a gente também e muita gente aprecia e, de alguma forma, estará também, terá o seu espaço no Agitagda. As jornadas de turismo, aproveitámos também este período para promover o que melhor fazemos em Agda e também para partilhar boas práticas com outros países, com outras pessoas, pessoas que nos dizem muito e com quem também aprendemos, ensinamos, aprendemos e, portanto, serão as jornadas de turismo também algo que já nos habituou a um sucesso ao longo destes anos. E os concertos, logicamente, não há evento, não há festival de 100 concertos e, portanto, ficam aqui só os nomes dos cartazes, os principais, que é aqueles que penso que podem ser o cartaz deste grande evento. O Pedro Arminhosa a abrir no dia 2, depois teremos aqui mais uma daquelas parcerias que nós fazemos e que incentivamos que é a promoção também daquilo que melhor temos, as nossas bandas filarmónicas, que neste caso, a 12 de Abril, irá fazer o concerto no domingo com o Manuel Cruz. depois teremos no dia 4, dia 2, às segundas-feiras, manteremos o projeto do Talento de Agitaiga, portanto, dar a proporcionar a todas as bandas emergentes uma possibilidade de ter um palco e onde atuar. Este ano teremos uma novidade porque essas bandas terão a possibilidade de também, a banda vencedora terá a possibilidade de participar em um evento maior, um evento também grande em Lisboa. Temos aqui os Exense, o Ispo, o Julinho KST, alguns de vocês dizem alguma coisa, outros, se calhar, só ouvindo mesmo música, mas, sem dúvida, toda a gente conhece os Buano Eps, toda a gente conhece o Noble, toda a gente conhece o Chico da Tina, se não conhecem vão ficar a conhecê-lo, a Sara Correia, o Vitão, o Rui Beloso, mais um projeto do que as nossas bandas filharmónicas que é a Banda Alvarense com o Miguel Gameiro, sei lá, desde a Nena, Luísa Sonza, o Maninho, Caretos, Alphavilla e Sérgio Cónio. É um concerto, é um cartaz, penso eu, com qualidade, procurará abranger vários tipos públicos e penso que teremos as condições criadas para ter no palco agitado grandes concertos e também noites fantásticas, esperemos que assim sejam, noites que ainda irão aquecer ainda mais o verão quente que esperamos que venhamos a ter. E depois não podemos esquecer que este é um evento também sustentável, é um evento que procura ser também inclusivo e portanto nós manteremos a parte da mobilidade, as pessoas com mobilidade reduzida, terão também o seu espaço e a possibilidade de assistirem aos concertos ou em cadeira de rodas ou de outra forma, logicamente, mas terão a possibilidade de assistir aos concertos com todas as qualidades que merecem. Também o manteremos porque já fazemos isto há alguns anos, especialmente desde 2019, a introdução em língua gestual de alguns concertos, portanto, penso que a inclusão estará garantida também, queremos melhorar, queremos procurar que cada ano possamos fazer mais, mas quer nos recrase da tenda, quer através mesmo do AIDATD, teremos aqui a possibilidade de transmitir para todo o mundo aquilo que vai ser o AIDATD. E pronto, sei lá, há tanta coisa para dizer, tanta coisa que vai acontecer e eu penso que... Ah, sim, esses são os números que iria passar agora, portanto, são 23 dias de espetáculo, esperemos, temos, por as contas que fazemos, mais de 900 pessoas estarão envolvidas entre artistas, voluntários, técnicos, portanto, durante estes 23 dias, esperemos, esperamos, tendo em conta, logicamente, não temos uma medição correta, não é isso que procuramos, mas temos a sensação de que iremos manter, talvez mesmo, aumentar o número de visitantes, que ronderão, mais ou menos, 200 mil visitantes, que é aquilo que esperamos. Mais de 30 associações que irão participar, serão 22 bares, 10 visitores de artesanato e, logicamente, pelo último estudo que temos, este retorno de mais de 8 milhões de euros que ficarão na cidade serão, para nós também, um objetivo que facilmente será ultrapassado. E, portanto, esta parte das associações, de facto, é importante, é também através deste evento que elas conseguem reter, retirar alguns dos grupos ou algum rendimento que lhes vai permitir, ao longo do ano, criar as suas iniciativas e, portanto, também esta parte social está aqui bem caracterizada no evento do Agitado. É, sem dúvida, para nós, é o melhor evento do mundo, para a região é, sem dúvida, um grande evento. É um evento que traz turistas à nossa cidade e à nossa região e, portanto, quer o Turismo Centro, quer a Rota da Bairrada, estão atentos e têm-nos dado também o seu apoio. Portanto, ficou agora, se calhar, disponível para algumas questões, esperando e agradecendo, desde já, a vossa presença e esperando que vocês também, aqueles que nos possam, porque alguns de vocês também já são parceiros à longa data do Agitado, que nos ajudem a promover este evento e aquilo que fazemos nesta cidade durante o mês de Julho, mas, como vocês sabem, os chapéus ficarão até Setembro e penso que Agosto também é um bom mês para visitar Águia, porque temos sentido que cada vez mais as pessoas não se veem, não vêm só durante o evento ou durante os conselhos, mas vêm, sim, durante todo o verão. Portanto, muito obrigado pela vossa atenção. Estamos disponíveis para algumas questões e partilhámos aqui, porque hoje em Águia não é nada de muito formal, portanto, é informal. Nós estamos aqui de uma forma de festivaleiro, portanto, espero, e agradeço que estejam à vontade para colocar com as questões. Está bem. Eu posso só te colocar a mão? Claro que sim. Ah, dum? Sinto. Atenção, que é no dia 1, ou é dia 2. quer dizer, vai chegar ao dia 2, portanto, não se afirma. Pois vai. Exatamente. E os números que avolou, faltam os números do orçamento. Qual é? O orçamento vai subir, logicamente. Nós sentimos que há dificuldades, de facto, os valores de todos os orçamentos que nós temos vindo a pedir têm aumentado e, portanto, eu penso que o Agitagra fitará bem acima dos 800 mil euros. Bem acima dos 800 mil euros. O que se dividiria por 23 dias, dá mais ou menos essa média. E os chapéus ficam até setembro? Quando é que abrem? Porque eles já estão colocados. Os chapéus estão colocados, só não estão abertos porque o tempo que está achámos que o melhor era não os abrir. Portanto, o Agitagra começa para a semana e para a semana os chapéus estarão abertos para receber as pessoas. Espera ultrapassar os 200 mil visitantes? Sim, eu penso que essa tem sido... É uma média que fazemos, tendo em conta o histórico que já tivemos, uma altura que conseguimos contabilizar através de uma parceria que fizemos com a Mel, conseguimos contabilizar mais ou menos o número de pessoas pelos telemóveis, o número de pessoas que visitaram a Agitagra, então fazendo uma média, nessa altura tivemos perto de 190 mil visitantes. Portanto, nós esperamos que facilmente este ano conseguimos ultrapassar esse número, sim. Estamos a falar dos visitantes nesse período? Nesse período, sim. Não sei se percebe bem se foi ao 8 milhões ou 18 milhões que ficam na cidade. 8 milhões. O último estudo reverte um pouco isso. Portanto, gastos que são feitos na restauração, no comércio e no levantamento dos multibancos, nós conseguimos chegar a esses valores durante o mês. É lógico que contabilizar o evento. cada vez que o Agda ou a Rua de Chapéus ou o Agitagra saia, por exemplo, numa página ou numa edição da CNN, quanto é que isso gostará? Só aquela promoção que a Agda teve quando foi considerada uma das ruas mais bonitas do mundo através da CNN, quanto é que isso gostará? Em termos de promoção. Portanto, essas são calcos que nem se querem para nestas compras. Portanto, nós temos a ideia através do estudo que foi feito do impacto económico na cidade, mas não conseguimos medir todo esse impacto que temos a nível nacional e internacional. De qualquer maneira, em relação a anos anteriores, estes números são significativamente superiores? Os números de? Estes números de visitantes, os números de... Sim. ... que fica na cidade, são significativamente superiores a anos anteriores? Ou medem-se mais ou menos pelos mesmos valores? Estes 200 mil habitantes, 200 mil visitantes, têm a ver com aqueles números que tínhamos de edições anteriores. Mas nós temos tido este ano, também nas nossas freguesias, nas quais a Câmara apoia, cujos eventos que as freguesias têm feito, o número de visitantes tem aumentado consideravelmente. Portanto, sentimos que as pessoas que tiveram, depois de dois anos de pandemia, estão com necessidade e querem mesmo que estes eventos aconteçam. Portanto, sentimos que, sendo hoje Itagra um festival de referência a nível regional e nacional, que estes números sejam ultrapassados facilmente. E estamos a criar todas as condições para que os possamos receber. Os parques de estacionamento, vamos criar mais parques de estacionamento, vamos procurar melhor sinalética para que as pessoas não andem em carros perdidos daqui na cidade à procura de um lugar para estacionar. Portanto, logicamente, teremos a parceria da GNR e da equipa também de segurança privada que nos vão ajudar também nessa organização de tráfego. O que é importante para nós. Como é que vocês veem, por exemplo, a replicação de alguns eventos em que recorrem aos chapéus para procurar algumas vilas e cidades? Começa a acontecer um pouco aí pelo país. Como é que vocês veem isso? Uma tinta tipo de cópia? Não, eu vejo isso muito bem. Sabe porquê? Porque a empresa que está a colocar e coloca esse chapéu nasceu mesmo em Agda e nasceu em Agda através desta ideia. E portanto, nós quando fizemos pela primeira vez colocámos os chapéus, essa empresa nem sequer existia e portanto, foi uma parceria com... Eram os funcionários da Câmara que colocavam os chapéus. Para nós é um motivo de orgulho saber que alguém pegou uma ideia, criou uma empresa e que torna esta ideia de Agda uma ideia a nível mundial. Sem essa empresa, se calhar os chapéus não estariam em França e noutros países, Dubai como outros lados. Portanto, para nós é um motivo de orgulho saber que esses chapéus são uma carta de visita ou um cartão de visita e que promovem também a Agda. Porque eu sei que quem os coloca diz sempre que esta é a imagem de Agda. Portanto, muitas dessas ruas, muitas dessas cidades querem que sejam exatamente os chapéus de Agda. Iniciativas como ouvir, por exemplo, do Japão casar a Agda ou pedir-nos uma foto como foi o caso da Huawei para fazer uma campanha em publicidade que pegue em Agda e consegue transpor para outra dimensão ou para uma dimensão mais internacional. Acho fantástico que, por exemplo, nós percebermos uma coisa muito simples. No mundo, nos concessionários da Sony e em certos modelos de televisores aparece a imagem de Agda em todas as lojas. Isto é uma promoção absolutamente incrível. as imagens foram colhidas pela própria Sony na rua Luís de Camões e agora o Huawei também está a fazer a mesma coisa. Uma nota que há uns meses, aliás, toda a gente sabe disso, nós, os presidentes de câmara desta região e praticamente todo o país estiveram no Dubai e efetivamente estão lá os chapéus com a referência clara de que são de Agda. No Dubai, portanto, as pessoas vão em um sítio extraordinariamente visitado e a referência é indiscutível estar lá os chapéus de Agda e, portanto, isto eu acho que dá-nos uma dimensão mundial, sem dúvida nenhuma. Aliás, há algumas revistas turísticas e da especialidade que apresentam a imagem de Portugal como a imagem dos chapéus de Agda e isto é uma novidade porque já vai além um bocadinho do Galdo Arcelos e, portanto, vejam bem o que estamos a fazer também por aí. Mas é muito interessante essa parte e, portanto, isso acontece. Vai, há uma questão ou uma dúvida? A questão é que se foi uma boa para falar disso. Eu acho que era para falar e é uma das questões. A animação no Rio também vai ser uma aposta e, pela primeira vez na altura do Agitagda vamos colocar, mas porque ficará durante o mês de todo o verão será a piscina no Rio. Portanto, teremos uma piscina polvial que será colocada no início de junho e que ficará até a finais de agosto. Portanto, será também mais uma forma de atração para a nossa cidade e trazer as memórias como o Sr. Presidente na altura solicitou que trouxéssemos já as memórias para agora também para esta altura do Agitagda. este uso do rio e o fruto daquela fantástica penso eu que será assim a experiência de poder morrer no nosso rio Agitagda. Todas as condições de segurança serão acauteladas, o rio terá, logicamente, faremos as análises muito, quase semanalmente, de forma a que sejam seguradas todas as condições para que as pessoas possam usufruir do nosso rio onde serão também colocadas as canoas, barcos, recreio e portanto o rio terá aqui um papel será rei também neste evento. Só uma nota para explicar porque essa piscina não é, portanto, ela bem está durante o verão mas é bem para ficar. Foi adquirida pela Câmara. Mais um comboio turístico? é difícil conseguir explicar tudo aquilo que vai acontecer. Portanto, acho que a melhor coisa que tenho a fazer é virem cá e exufruir desta cidade e dos momentos que vamos ter durante estes 23 dias. Aliás, já começamos a ter pessoas que chegam e que vêm à Agda para coer os chapéus e quando eles não estão ficam de alguma forma desiludidas. mas nós temos uma app que permite às pessoas na rua Luís Camões José Maria Veloso temos um app em que as pessoas podem, estando com o telemóvel e descarregado nessa aplicação ter a sensação de qual é como é que é a rua com os chapéus e portanto também essa aplicação está disponível já há mais de dois anos pode ser utilizada para aqueles que nos visitam numa altura em que os chapéus não estão colocados. Portanto, também aqui as tecnologias também estão ao serviço desta ideia desta promoção da nossa cidade e apelar queria apelar também aqui aos comerciantes especialmente à Astoração que estejam que façam o esforço para estarem abertos durante este período temos tido algumas dificuldades sentidas por quem nos visita de não ter locais para comer principalmente ao fim de semana portanto o meu apelo é que façam o esforço portanto por estes agentes para que quem vem à Agda tenha todas as condições para que possa passar aqui um fim de semana ou mesmo um dia muito agradável pronto parece-me que quem fez a decoração do estado parabéns porque a ideia é exatamente esta é literalmente despejar cor alegria festa pela cidade e pelo conceito e se não perceberem aquilo que eu digo ali traduz em língua gestual portanto pode ser impossível não havendo mais nada muito obrigado a todos e ficam convidados nós estávamos agora a pensar a chuva triune-nos um bocadinho mas estávamos a pensar e lá abaixo mas quem quiser irmos tomar um café mas não sei se está previsto se ainda não vale a pena penso que não mas se quiserem tomar um café está ali a carrinha mas não faz sentido irmos lá para baixo com esta chuva mas por qualquer maneira fica se calhar para próximos quando vier o sol se bem que é fácil arranjar guarda-chuvas não sei é fácil muito obrigado a todos e o bom resto e bem vindos a Aiga também